A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros apreciou, terça-feira, o Plano de Ação do Programa Nacional de Formação e Gestão do Pessoal Docente de 2019. Segundo o comunicado da imprensa da 2ª Reunião Ordinária do Conselho, o plano é uma convergência dos programas de atividades dos diferentes organismos responsáveis pela execução da política de formação e gestão dos docentes. A reunião, orientada pelo Ministro do Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Dono Júnior, recomendou a elaboração de uma estratégia de comunicação para permitir a mobilização de um maior número de atores, a fim de assegurar o êxito e articulação adequada entre esses organismos. A Comissão para a Política Social fez uma primeira apreciação do projeto decreto presidencial que aprova o Estatuto do Sub-Sistema de Educação de Adultos, diploma que estabelece o seu regime jurídico, de organização e gestão curricular. A Comissão para a Política Social apreciou também um memorando sobre a situação atual da alfabetização e da educação de adultos, em curso em todo o país, com engajamento de 9.516 alfabetizadores voluntários distribuídos pelas 18 províncias. A meta é de alfabetizar 579.960 cidadãos. Na reunião, a Comissão para a Política Social apreciou ainda o projeto decreto presidencial que aprova o regulamento de fiscalização do Sistema Nacional dos Direitos de Ator e Conexos. Foi ainda apreciado o projeto decreto presidencial que aprova o regulamento sobre a autenticação, produção e distribuição ao público de obras literárias, artísticas e científicas. O decreto, uma vez aprovado, vai estabelecer procedimentos inerentes ao mecanismo de autenticação de obras intelectuais, de natureza artística e científica, com fins comerciais, bem como as regras de uso e distribuição.